Dom Casmurro, de Machado de Assis, capítulo 131, anterior ao anterior Foi o caso que a minha vida era outra vez doce e plácida, a banca do advogado rendia-me bastante. Capitu estava mais bela, Ezequiel ia crescendo. Começava o ano de 1872. Você já reparou que Ezequiel tem nos olhos uma expressão esquisita? Perguntou-me Capitu. Só vi duas pessoas assim, um amigo de papai e o defunto Escobar. Olha, Ezequiel. Olha firme, assim, vira para o lado de papai, não precisa revirar os olhos, assim, assim. Era depois de jantar, estávamos ainda à mesa, Capitu brincava com o filho, ou ele com ela, ou um com outro, porque, em verdade, queriam-se muito, mas é também certo que ele lhe queria ainda mais a mim. Aproximei-me de Ezequiel, achei que Capitu tinha razão, eram os olhos de Escobar, mas não me pareceram esquisitos por isso. Afinal não haveria mais que meia dúzia de expressões no mundo, e muitas semelhanças se dariam naturalmente. Ezequiel não entendeu nada, olhou espantado para ela e para mim, e afinal saltou-me ao colo. Vamos passear, papai. Logo, meu filho. Capitu, alia a ambos, fitava agora a outra borda da mesa, mas, dizendo-lhe eu que, na beleza, os olhos de Ezequiel saíam aos da mãe. Capitu sorriu, abanando a cabeça com um ar que nunca achei em mulher alguma, provavelmente porque não gostei tanto das outras. As pessoas valem o que vale a afeição da gente, e é daí que mestre povo, tirou aquele adagio que, quem o feio ama, bonito lhe parece. Capitu tinha meia dúzia de gestos únicos na terra. Aquele entrou-me pela alma dentro. Assim fica explicado que ocorresse a minha esposa e amiga e lhe enchesse a cara de beijos. Mas este outro incidente não é radicalmente necessário à compreensão do capítulo passado e dos futuros. Fiquemos nos olhos de Ezequiel. Fiquemos nos olhos de Ezequiel.